Música Tá, aí eu falei pra Nilce, deita na cama Ela deitou na cama e eu comecei a espremer o treco Aí eu apertando aqui, não parava, velho Era um rio, tipo assim, eu fiquei muito tempo tirando 5 minutos Sério, então dava Aí quando eu achava que acabou, eu dava uma amolecidinha do lado assim Puxava mais de trás Aí Teve uma hora que voou alto assim, pegou, quase foi no meu rosto Não, teve uma vez, foi na minha roupa Aplausos